A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Epa, está ali mais um naufregado Foram? Não, não sei Um O que é que é da CIDADE? Pode ser Esta é a ilha Porque é que é a ilha Que é a ilha CIDADE NO BRASIL É uma casada Catapa É uma casada é uma casada Sim A CIDADE NO BRASIL É uma casada E há água que não é portável, mas vocês têm fontes naturais de água. A água que não é portável, não é portável, não é portável. Obrigado. Obrigado. Olha-me esse peixe, não é? Olha-me esse peixe. Epá! Que peixe é isso? Não sei. Parece a tua. Parece a tua. É teu mesmo, não é? Vamos parar aqui? Não. Olha lá. Calma, eu tô filmando. Estou sim. Calma, eu tô filmando. É? Sarga. Para o carrinho. Vem, vem, vem. E o pai, para! Tchau. E o povo paga um euro. Um euro? Ah, tá errado. Obrigado. Também tem a piauá. Tem a piauá. Beba, acho que tem a partir das 5. Beba duas, vai com as cervejas e beba grátis. Mais uma idade. Tem que estar fazendo isso. Tem que ficar para... Hum... Plecotas. Tá, acho que... Come uma.